Nós vivemos os dias que antecedem o arrebatamento da igreja Estamos vivendo os dias que antecedem o dia que a igreja será arrebatada da terra, tirada da terra Sabe por quê? Porque esses problemas que estão acontecendo estão mostrando que Jesus Cristo está voltando Se você está no problema, não tem solução Eu quero dizer que a solução é Jesus Cristo